Olha, a Calas Ateliê de Presentes está mudando toda a sua estrutura e vai continuar trabalhando com a sua especialidade que é lembrancinhas, decoração, que são convites, né? Por isso, está fazendo uma super promoção, uma mega promoção nos seus produtos industrializados que é desconto de 40%. Então, assim, é julho, vai viajar, quer viajar de uma maneira organizada, corre na Calas. Olha, tem malas lindas, mochilas lindas, por um preço muito especial, 40% de desconto. Isso aqui, a Gisele não gosta que eu abra, porque está cheio de jornal, mas isso é uma sapateira para viajar. Olha que legal, gente, para organizar a viagem. Olha, Hélio, enche de sapato da Clube do Pé aqui, está vendo? E assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis sapatos, mais uma necessaire. Para um final de semana, dá, tranquilo, né? Não é linda? É, seis sapatos. Mulher tem que ter um para usar de manhã, um de tarde. Mentira. É um organizador muito, muito legal. E, para a sorte, ainda tem a mochila igual. Olha, que linda. Que chique. Você viaja com os dois. Essa mochila também é tudo de bom, porque você não precisa tirar as coisas da mala. Olha, você abre ela assim e fica enxergando todas as roupas que estão, está vendo? E aqui coloca lingeries. Não é legal? Todas as malas. Muito mais artigos industrializados da Calas, com 40% de desconto. Tem que correr lá para aproveitar. E aí, é claro, tem as necessaires. Olha que chique, gente. Com a carteira. Olha, que linda. Tudo que você está vendo aqui na Calas, com 40% de desconto. Tem essa linha preta aqui, que é menos brilhante. Olha, essa é linda. Chique essa carteira, né? Dá para usar até com uma clutch, assim, para sair. Olha que linda. Bonita, gente. E aí, não gosta de brilho? Tem as básicas. Olha, uma necessaire maior. Com as pequeninas. Olha. Olha, que conjunto lindo. Legal, né? Assim, uma você leva maquiagem, outra você leva... Só não pode ser essa de remédio. Tem gente que a necessaire de remédio é maior do que a necessaire de produtos. Aí começou a complicar. Então, cuida. Diminui. Olha essa, que linda. Olha, que chique essa frasqueira. Grandona, bonita, né? Bom, tem muito mais. Calas Visconde de Nácar 771. Com promoção em muitos, muitos produtos, tá? Tem que correr para lá para aproveitar. A Calas está se reestruturando para trabalhar com mais garra, com mais força, com mais foco ainda. Nas lembrancinhas, nos convites, na organização da festa. Semana que vem a gente vai mostrar coisas para a noite do pijama. Que agora tem férias, está na moda, que a Calas prepara. Feito? Duna Vilma, saudades. Beijo enorme para a senhora, para a Gisele e para as meninas que aí trabalham.